esse aqui é o fio terra uma placa ligada no terra a outra na bobina de tesla para ter uma alta ddp entre as duas placas ligamos a bobina ligamos um gerador de vapor o que acontece quando colocamos o vapor nada aparentemente a alta tensão não influencia não interfere não age com o vapor de nenhuma maneira é isso que acontece quando você usa a tensão de uma bobina de tesla ali acontece algumas faíscas porque claro a umidade está se acumulando ali está dando curto entre as duas placas mas fora isso não acontece mais nada só o campo elétrico da bobina também aparentemente não faz efeito nenhum sobre o vapor simplesmente não interage com o vapor e tem campo elétrico aqui tem alta tensão aqui não falta alta tensão aqui é o placa de terra aqui é o placa com a tensão que sai da bobina então não é falta de alta tensão só que ela simplesmente não interage com o vapor de água é isso